Olá pessoal, hoje vamos falar sobre um assunto polêmico envolvendo o cantor Luciano, da dupla Zezé de Camargo e Luciano. Ele está sendo procurado pela justiça para ser citado em um processo movido pelo compositor chamado Neto. O músico alega que Luciano gravou uma de suas músicas sem autorização e que os créditos e pagamentos dos direitos autorais não foram feitos. A música em questão é Ele é Jesus, que foi exibida em uma programação da Record. No entanto, os créditos só foram dados aos coautores da obra, sem mencionar o nome de Neto. Ele afirma que acreditava que a música havia sido utilizada apenas uma vez pela dupla Flávio Júnior e Fabiano. O compositor Neto está pedindo uma condenação de 500 mil a título de danos materiais e de 10 milhões de reais por danos morais. Além disso, ele também está pedindo uma retratação pública por parte de Luciano Camargo. No entanto, devido à dificuldade de encontrá-lo, o processo está sendo ainda mais complicado. E é isso pessoal, agora vamos aguardar os desdobramentos deste caso e ver o que a justiça decidirá. E vocês, o que acharam sobre esse assunto? Deixem suas opiniões nos comentários abaixo, se inscrevam no nosso canal. Obrigada por assistir e até a próxima!